Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos e nesta semana que se inicia, nós vamos deixar o amor de Deus entrar nas nossas vidas e transformar a nossa história. Pois o Senhor é poderoso para fazer milagres acontecerem, porque Ele é o Deus de poder, o Senhor de tudo que existe no universo. E nada e nem ninguém é maior que o nosso Deus. Então vamos nos sintonizar com a força poderosa do Senhor e entregar a nossa vida, a nossa família e todos os nossos sonhos e projetos. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece para fazer a palavra de Deus abençoar mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu quero me entregar a Ti para ser digna de todas as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Escreva nos comentários e entregue para Deus. Hoje é domingo, dia 10 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos Te agradecer por tudo que o Senhor é para nós. Queremos, meu Deus, estar em Tua presença e desfrutar da Tua companhia. Precisamos do Teu perdão, Senhor, para seguirmos em frente e necessitamos que a Tua misericórdia nos alcance. Aumenta a nossa fé, meu Pai, e nos ensina tudo aquilo que precisamos aprender. Abra todas as portas da nossa vida e libera os caminhos que estão fechados. Acende a nossa alma, Senhor, e nos enche com toda a Tua glória. Seja o nosso escudo, meu Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Seja a luz que ilumina a escuridão do nosso caminho e leva embora todas as trevas ao nosso redor. Reveste-nos com toda a Tua força e nos traga a Tua salvação. Treina as nossas mãos para a batalha, Senhor, e os nossos braços para avergar um arco de bronze. O Senhor nos dá o Teu escudo de vitória e a Tua mão direita nos sustém. O Senhor deixa o nosso caminho livre para não machucar os nossos pés. O Senhor nos dá a força para o combate e assim derrotamos todos que se rebelam contra nós. O Senhor nos livra dos nossos inimigos, nos faz triunfar sobre os nossos agressores. E nos concede a Tua vitória, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que abençoe esta nova semana que começa, para que cada pessoa que ora comigo possa sentir a grandeza do Teu amor e toda a bondade que derrama sobre nós. Que a Tua destra nos proteja de toda a obra do mal e de todo o ataque do inimigo. Que a Tua luz, Senhor, ilumine todos os nossos passos para podermos enxergar melhor os nossos caminhos. Que a Tua força nos ajude a vencer os obstáculos que se levantarem contra nós. Que a Tua sabedoria, meu Pai, nos mostre o que precisamos fazer. Que a Tua palavra nos ensine as Tuas leis para que as nossas atitudes estejam sempre de acordo com os Teus mandamentos. Que a Tua fartura chegue em nossa mesa e que a Tua prosperidade invada nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida financeira e profissional. E que os Teus propósitos, meu Deus, venham a se cumprir em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Onde examinha a cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente Que a bondade e a misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias A palavra de Deus para hoje Está em Hebreus No capítulo 10 Versículo 39 E diz assim Nós, porém, não somos Dos que retrocedem E são destruídos Mas dos que creem E são salvos Pai amado Em nome de Jesus Nós não queremos Voltar para trás E sermos destruídos Mas desejamos ser salvos Por toda a fé Que temos em Ti Desejamos, Senhor Confiar mais No Teu poder sobre nós Para crermos nas Tuas promessas E sermos salvos Pela luz que vem de Ti Então tira, Senhor Todo o medo e incerteza Que existe em nós E acaba com toda a insegurança E dúvidas do amanhã Ensina-nos a acreditar Somente em Ti E entregar sem medo As nossas vidas Em Tuas mãos Aumenta a nossa fé No Teu poder, meu Pai E nos fortalece Para enfrentarmos Os obstáculos E desafios Que aparecerem Na nossa frente Onde as nossas cabeças Com Teu olho santo E nos abençoa De todas as formas Porque aquele Que habita no esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tua Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem fraga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos E eles te sustentarão E eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Porquanto tão encarecidamente Me amou Também eu livrarei Pulou-lhe em retiro alto Porque conheceu O meu nome E ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partalou-lhe Com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Pai amado Em nome de Jesus Nós pedimos a ti Para que nos traga Esta semana A tua proteção E a tua provisão Concede-nos o livramento De toda a obra do mal Que tentar nos destruir E nos afasta Das obras de feitiçaria E de bruxaria Destrói com toda a magia Das trevas Quebra as correntes Que nos prendem Desata os nós Que nos aprisionam Solta as amarras Que nos impedem De prosseguir Tira os laços De morte Quebra as setas Inflamadas do mal E desfaz De uma vez por todas Com toda a força Do maligno Na nossa vida Pedimos a ti, Senhor Que nos abençoe Nesta semana Nesta semana que começa O Senhor te guie E te proteja De todo o mal Amanhã Nós estaremos aqui Se esta for A vontade do Pai Fique com Deus Que nos abençoe E te abençoe E te abençoe Amém.